Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo, pra quem não me conhece né, ou talvez muita gente já me conhece Aqui quem fala é o Tech Game tá galera, estou de volta com um novo canal tá mano Pra quem não sabe, o outro foi excluído e eu mesmo excluí tá Então vou começar do zero, porém aí eu preciso da ajuda de vocês né pessoal Que se eu não tiver ajuda de vocês aí eu não vou conseguir mais uma vez crescer o canal do YouTube, beleza Então antes de iniciar aí com o vídeo, eu peço a vocês que deixem o like tá Se inscreve no canal, é importante que você se inscreva no canal e também ativar o sininho de notificação Pra que quando eu postar os vídeos aí no canal, você venha né e receba os próximos vídeos que eu subir pro canal Então galera é o seguinte, o vídeo de hoje aí a gente sabe que muita gente tá fazendo drift A galera geral aprendendo a fazer drift e tal e tudo mais Porém eu trouxe aqui pra vocês hoje o melhor carro pra fazer drift Cara, ele é pesadinho e tal e tudo mais, quanto mais pesado melhor, segundo aí o profissional Denha né, DKD Mas é o seguinte mesmo, eu também concordo Não que eu entenda muito de drift né mano Mas eu trouxe aqui pra vocês o melhor carro de drift Atualmente aqui na minha opinião Ele é o melhor carro pra drift sim Tá, e eu acho que vocês também vão concordar tá pessoal Então eu vou pegar ele aqui, vou entrar aqui, brincadeira não é isso aqui não Bom, ele tá ali escondidinho né mano, que eu deixei que é pra fazer aí uma temática pra vocês Antes de eu ir até lá, né, antes de vocês virem né, o carro Qual vocês acham que é? Eu não concordava que ele seria aí o melhor carro pra drifts tá, mas ele é bom demais Tá, que ele é pesadinho como eu já falei, então dá pra você fazer as manobras bem direitinho Eu não sou profissional em drift, então se eu errar aqui vocês já vão perdoando Porque comparando aos caras que tem aí no Instagram já geral É o Dan, que eu não chego nem na unha do pé dos caras né, as unhas podres aí, mas é isso aí Bom, galera, eu também peço que vocês me sigam aí no Instagram, tá Eu tenho uma comunidade aí do Kpark Multiplay Vou deixar aqui o Instagram, aqui embaixo E vou deixar também o link na descrição Quem quiser fazer parte aí da comunidade Tá, eu sou o dono da Gota Garage Já teve bastante nome, hoje tá meio que parado E também sou o dono aí do Instagram Tech Game E o canal que tínhamos aí antes, Tech Game também Porém eu fiz o mesmo canal, né Com o mesmo conteúdo e o mesmo nome, tá pessoal Aqui o meu boneco tá até nuzinho Mas não que eu não tenha grana pra comprar roupa, tá pessoal Que quis vir com ele assim mesmo Então, sem mais demora, vamos aí mostrar O carro, vou colocá-lo aí em primeira pessoa Que eu quero que vocês vejam a plotagem Essa plotagem foi eu que fiz, tá mano Demorei pra caceta Também já faz um ano que eu tenho essa plotagem por aí Então, o melhor carro atualmente Que a galera gosta muito de fazer De usar, na verdade, é esse aqui, tá Essa é a BMW M8, mano Olha essa plotagem Essa plotagem foi eu que fiz Acho que faz um ano Vai fazer um ano ainda, tá Mas, cara Inclusive até os caras também Que são bem profissionais, tá Aqueles Aqueles EKRX Eu acho que é assim Os caras lá, se não me engano Eles usam o BMW também, tá Porque é um carro muito bom pra fazer drift mesmo Então, olha só essa plotagem, velho Se você quiser copiar Eu desejo boa sorte, tá Que é bastante difícil Mas Deixa eu fechar o capo aqui pra vocês verem Essa plotagem deu um maior trabalho Eu acho que já tem o conteúdo dele lá no Instagram Tem um vídeo Mas eu vou fazer um vídeozinho também hoje Pra postar lá no Instagram Que tá bem parado, tá Então Esse carro aqui, mano É top Tem detalhes Se você prestar atenção aqui na plotagem Bem detalhado Né Tem uns detalhezinhos aqui Que se você não Pra quem for tentar copiar Se você não prestar atenção Você não vai conseguir ver Infelizmente é cor azul nesse carro E branco Fica meio assim que muito forte Né Mas Isso é de menos O carro tá muito bonito O carro é bonito por si só Então Vamos lá, velho Vamos mostrar um pouco do drift Como eu falei pra vocês Eu não conheço muito bem Tá Espero que dê certo O carro tá desligado Vou voltar aí com vídeos Tá Com É Com eventos Vocês sabem que eu faço eventos Essas paradas todas Então Em breve a gente tá de volta Tá, mano Tô faltando aos poucos aí Na calma Tá Vou ficar trazendo vídeo pra o canal Não sei se todo dia Não sei Dependendo aqui Da minha carreira Tá Deixa eu ajeitar a câmera aqui Pronto A câmera que eu gosto Já é essa Será que ele tá bom, hein Opa Pronto Já dei uma promoçãozinha Aqui de lado Mas beleza, mano Quem faz drift Não bater É porque ele tá fazendo certo Tá vendo que tá bem rápido, né Eu já dei aquela pancadinha De lado Mas é isso aí Eu falo pra vocês Isso é bem risão Muito triste Até Mas Assim Eu tava pegando a manha já Porém eu dei uma parada, né Eu dei uma parada Eu acho que eu perdi aí O O costume Mas Nada que a gente aí Não possa Aprender de novo, né Eu tô achando que meu carro Ele não tá desilusando muito É Tá com muita força Na hora de De rabiar, né De entrar aí No cheio de mão Ele É, tô achando assim Depois eu vou dar uma configurada melhor Vou perguntar aos profissionais O que que tá acontecendo, né Vocês vão saber nesse local Ó Ai, que bonito, hein Foi bonito É porque as vezes Eu aperto ali no freio de mão Ele 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 não 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 obedece Ele não tá obedecendo Mas Tá com muita velocidade Que eu acho Apesar que pra fazer drift O carro tem que tá em velocidade Não Não Tá vendo Tem alguma coisa Que não é pra estar Encaixada É, mano Pra quem é profissional de drift Ele já deve tá sabendo Que que tá errado aqui, né O pneu tá do jeito Que tem que tá 1-0 Eu tô fazendo drift Eu tô fazendo drift aqui Tentando fazer drift Em AWD Tentando fazer drift Tá vendo que ele não obedeceu Agora de novo É o que eu tô falando pra vocês Ele não tá deslizando Da forma que tem que deslizar Tá, pessoal É isso que eu tô querendo dizer Só umas manobras É a doida Aqui Correndo é bem certo Ó E o carro vai ficar sem gasolina De novo Ele não obedeceu Tá vendo E aí quando ele não obedece Aperta o freio de mão Aí ele pega velocidade Muita velocidade Deixa eu ver o negócio aqui Rapidinho Eu não lembro se eu deixava Alguma coisa marcada Aqui Vamos colocar RWD Pró Assim que não dá pra Nossa Acabei com a minha BMW Se não dá pra controlar No módulo drift É que não vai mesmo Né Vamos bora ver No módulo drift Ele fica aí Só de lado Então é AWD mesmo Eu vou perguntar Pra os caras Que é profissionais Aí Próximo vídeo Eles vão aí Já saber Esse carro aqui Já participou De um campeonato Tá E os caras Da E Eu não sei bem Como que é Brazucas Pronto Brazucas Acho que você sabe O que eu tô falando Esse carro já participou Não sei se chegou na final Não lembro Não foi eu Que louco Claro né Já dá pra ver Bom Vamos tentar fazer um drift Gente bonito Porque tá feio Tá feio Já foi Mais uma vez não obedeceu Tá vendo Quando obedece Um sistema do telefone Não sei Mas acho que não Quando obedece Eu obedece Com muita força Bom Aqui foi Que foi da hora Beleza Vamos ver se a gente Está certo Pra quem não sabe Eu gosto de fazer drift Pegando de raspão Mas como eu não tô acertando Aqui Aí eu tô Fazendo assim De longe Deixa eu só tentar Fazer de fininho Pra eu pegar Na coisa aqui Vou terminar batendo Eu já bati na lateral Tá vendo Mais uma vez Não obedeceu Vamos tentar fazer de fininho Aqui pra encerrar o vídeo Tá Era pra chegar Até lá no final Mas vamos ver Bora Vamos tentar agora Não foi A última tentativa O vídeo vai ficar muito longo Opa Bom galera Espero que vocês tenham curtido Não olhem pra drift Eu só quero mostrar pra vocês O carro bom Pra drift Eu vou tentar descobrir Por que ele está tão rápido Tão forte Esse cara vai saber Me explicar Eu não entendo muito bem Bom Espero que vocês tenham curtido O vídeo Como eu falei Fica conosco Se inscreve Também no canal E não esquece De ativar o sino De notificação Tamo junto E até a próxima Falou Tchau Tchau Tchau